Isto pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões, 1 milhão e 500 mil, aliás, 1.500, perdão, 1.500 empregos que foram gerados por este trabalho da Clabin, e de fora parte as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. Então, com muita satisfação que eu participei deste empreendimento, que mostra, digamos assim, as potencialidades do nosso país.